José Manuel Rodrigues demitiu-se da vice-presidência do CDS-PP Nacional e deu orientações ao deputado cintrista madeirense na Assembleia da República, Rui Barreto, para votar contra o Orçamento de Estado na próxima quarta-feira. Para votar contra este Orçamento de Estado. Não se trata de um voto contra o CDS Nacional, de um voto contra a coligação ou de um voto contra o Governo. É apenas e só um voto contra o Orçamento de Estado que nós consideramos que é lesivo dos interesses da Madeira mas é sobretudo grave porque vai afetar a economia portuguesa e provocar mais desemprego e não vai contribuir para a necessária consolidação orçamental. O voto poderá entretanto evoluir para a abstenção ou favorável na discussão da especialidade se forem introduzidas alterações no Orçamento de Estado, em matéria fiscal e da despesa do Estado. O CDS-PP Nacional já fez saber que não vai tolerar o furo à disciplina de voto, uma ameaça que não faz os populares madeirenses voltarem atrás na decisão. Espero que num partido democrático não aconteçam expulsões. Nós temos consciência de que o deputado Rui Barreto vai quebrar a disciplina de voto. Nós temos a consciência que isso viola o regulamento do grupo parlamentar e também os estatutos do partido. Mas o nosso compromisso, mais do que com as leis internas do partido, é com os editores que confiaram no CDS. Uma das consequências poderá ser a passagem do deputado do CDS Madeira a independente. Ribeiro Icastro, deputado centrista na Assembleia da República, já considerou a posição dos populares madeirenses um ataque jardinista. José Manuel Rodrigues responde-lhe assim. Para o deputado José Ribeiro Icastro, eventualmente, é mais importante quebrar a disciplina partidária para manter um feriado do que a quebrar a disciplina partidária para defender um conjunto de compromissos que assumimos o CDS perante os portugueses. O voto contra do deputado do CDS-Pipe Madeira no Orçamento de Estado começa a provocar moça dentro do partido e também na coligação.